Essa parceria é incrível e, como você disse, histórica. Então a gente está muito empolgado, muito feliz, na verdade, de ter a chancela da CBF, a chancela do Campeonato Brasileiro, que é o campeonato mais competitivo, como todo mundo pode ver agora, o campeonato é o mais competitivo mesmo, onde que, na zona de rebaixamento, o time que está na décima posição tem quatro pontos a mais só. Então já estamos no meio do campeonato. Então isso é, com certeza, um feito histórico não só para a Konami, mas também para a CBF. Foi um trabalho em conjunto e a gente está bem feliz com isso. Uma parceria como essa só vem a incrementar, a fortalecer o Campeonato Brasileiro, atingindo uma camada da criançada, da juventude, que às vezes passa mais tempo na frente do videogame do que propriamente na televisão, assistindo um jogo. Então é algo inovador, é algo pioneiro da CBF. A gente espera que isso possa render frutos para o campeonato, para os clubes, que todos ganhem a média e longo prazo. Como você disse, é um acordo histórico, um acordo que vem sendo trabalhado pela Konami, pela direção da CBF. Desde o início do mandato, o presidente Marco Polo orientou que nós entrássemos também nessa era tecnológica, que produz uma legião gigantesca de aficionados, torcedores de times brasileiros, crianças, jovens e até adultos, mas que na verdade no game jogam com times estrangeiros. Então eu diria que era um vazio, era um espaço que não estava sendo ocupado pelo que há de melhor no nosso futebol. É, e foi essa uma das ideias mesmo que o Dr. Feldman a gente trabalhou junto para trazer esse sentimento de novo para os jogadores, não para os jogadores, mas para os fãs, para jogar com seus times de camisa mesmo, seus times do coração, dentro do jogo, num campeonato competitivo, com a chancela da CBF. Então essa é a ideia. Esse é apenas o início. Queremos também a Série B, queremos a Copa do Brasil. Ou seja, queremos colocar todo o futebol brasileiro no sistema de games e quem sabe introduzir, ao que já vem sendo trabalhado, o campeonato brasileiro virtual, ou seja, jogado efetivamente por representantes dos clubes brasileiros.